Se você está procurando fornecedores de relógios no atacado para revenda, aqui nesse vídeo eu vou lhe mostrar onde comprar e como revender. Apesar de ser um produto que existe há anos no mercado, os relógios continuam a vender muito, porque se tornaram acessórios indispensáveis para o estilo de algumas pessoas. Porém, quem deseja revender acaba tendo algumas dificuldades na hora de procurar bons fornecedores. Então continue aqui comigo nesse vídeo e descubra onde e como comprar relógios no atacado. Seja bem-vindo, você está no canal Fornecedores no Atacado. Um bom lugar para comprar relógios para revender é na 25 de março em São Paulo e também na região do Brás, porque nesses lugares de comércio popular existem muitas lojas que vendem relógios com preço de atacado. Vários lojistas, sacoleiros e revendedores em geral compram exatamente nesses fornecedores. Portanto, se você tiver oportunidade de ir até essas ruas e tiver tempo para pesquisar, com certeza vai conseguir comprar relógios baratos para revender. Algumas lojas também vendem relógios no atacado pela internet e eu vou destacar algumas a seguir aqui no vídeo. Assim você pode analisar e verificar se vale a pena ou não comprar. Além disso, você pode comprar em várias distribuidoras de relógios que existem no mercado ou até mesmo direto da fábrica. É possível achar relógios no atacado até mesmo no mercado livre, onde alguns vendedores vendem kits de relógios com ótimos preços. Fornecedores de relógios para revenda Bom, e agora eu vou destacar aqui alguns fornecedores de relógios no atacado que podem lhe atender. São empresas que trabalham com os mais diversos tipos de produtos. Então veja aqui comigo 7 fornecedores de relógios no atacado para revenda. E vale a pena lembrar que as empresas que eu vou apresentar a seguir no vídeo não são recomendações, e sim exemplos que foram encontrados com base em uma pesquisa pela própria internet. Cabe a você analisar cada fornecedor, pesquisar para saber se são de confiança e a qualidade dos seus produtos. Nós do canal não nos responsabilizamos por nenhuma delas. Atlantis Relógios Atacado Esse é um dos fornecedores de relógios para revenda mais conhecidos no mercado. Ele trabalha com vários modelos da própria marca e sempre está surgindo novidades. Fica na cidade de Humuarama, no Paraná, mas faz envios das mercadorias para todo o Brasil. Tecnos Se você possui uma loja própria e deseja revender relógios dessa marca, saiba que é possível através de um cadastro no site oficial. Basta rolar a página até o final e você encontrará a opção Seja um Revendedor, onde pode preencher um formulário. A Tecnos é uma das marcas de relógios mais conhecidas no Brasil, e trabalha com relógios sofisticados. Relógios no Atacado Esse é um fornecedor de relógios localizado em São Paulo, que está no mercado há mais de 3 anos, vendendo produtos de várias marcas e modelos. Você encontra relógios e smartwatches com preço de atacado. Além disso, essa empresa também trabalha com dropshipping. O Senhor dos Relógios Para quem deseja comprar relógios baratos para revender, esse fornecedor pode lhe atender muito bem. Ele fica no Brasa, em São Paulo, e trabalha com mais de mil modelos de relógios no Atacado. Todos muito bonitos e com ótimo preço. Relógio História Atacadista Localizada na região metropolitana de São Paulo, essa é uma distribuidora de relógios no Atacado para lojistas e revendedores. Ela trabalha com várias marcas totalmente originais. O contato do WhatsApp e o site estão aparecendo em sua tela. Clock Atacado de Relógios Essa é uma loja virtual de relógios no Atacado, que está no mercado desde 2017. Ela fornece relógios baratos e sempre tem novidade para os seus clientes. O pedido mínimo é de R$ 150,00. Nanda Relógios Esse é um Atacado de Relógios localizado em Feira de Santana, na Bahia. Você pode comprar indo até o próprio local, que fica no Feira Guai, uma espécie de 25 de março da cidade. É possível fazer pedidos também de forma online. Eles enviam para todo o Brasil. O pedido mínimo é a partir de 10 peças. Vender relógio dá dinheiro? Bom, vender relógio dá dinheiro sim. E tem muitas pessoas que vivem apenas da venda desse produto como ambulante, por exemplo. Porque a margem de lucro costuma ser muito boa, podendo variar entre 100% e 300% de lucro na revenda de relógios. Então, é um ramo muito interessante para quem se identifica e que pode ser bastante lucrativo. Comece a trabalhar com a revenda de relógios. Bom, agora que você já conhece todas as opções e percebe que isso pode sim dar dinheiro, não deixe o tempo passar e nada te atrapalhar. Coloque em prática a sua ideia, porque ela tem tudo para dar certo. Se você quiser ter acesso a uma lista secreta com vários fornecedores de relógios no Brasil, eu recomendo que conheça a nossa lista VIP de fornecedores. Esse é um guia que tem ajudado milhares de pessoas a começar a comprar produtos baratos para revender. Não só relógios, mas também roupas, acessórios, bijuterias e vários outros itens. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você acesse e conheça agora mesmo. E agora eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas do vídeo de hoje. Desejo a todos um forte abraço e sucesso!